Então galera, se vocês querem jogar Nightcrow aí, mas não tem celular ou um PC forte que roda o jogo, então, entra aqui pelo Gfone, tá? No Gfone você consegue criar, você pode alugar praticamente um celular, tá? É baratinho, e você consegue jogar Nightcrow à vontade aí, durante o mês, toda, semana toda, você que escolhe, tá? Escolha um Gfone GVip, entra através do link aí na descrição, que vocês vão ganhar muito desconto, tá? Vou deixar fixo nos comentários aí o link do Gfone. É isso aí, vou começar aqui o vídeo. E aproveita o link, galera, que tá tendo o dobro de desconto lá, utilizando o link aí do canal, tá bom? Então aproveitem, utilize o link aí, que você vai ganhar o dobro de desconto lá, utilizando o link nos comentários fixado. Valeu, falou, fui. E aí E aí Tchau. 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 Tchau.